Oi, eu sou a Cris Larinha, eu sou atriz, eu acabei de fazer um filme Album em Família, da RACOR Produções, com direção do Daniel Belmonte, o filme ele foi todo feito no início da pandemia, todo feito de maneira remota e está sendo montado agora, em breve deve ser lançado. Eu gostaria de indicar para vocês dois filmes que todos os dois da Grace Passou, a Grace é uma artista que eu acho das mais importantes, das mais relevantes da atualidade, então ela escreve, atua, dirige e faz tudo isso com uma maestria admirável, então tudo que vem dela realmente me interessa bastante. O primeiro filme que eu gostaria de indicar é um curta que ela fez também durante a pandemia em parceria com o Instituto Moreira Salles. O República, a história é uma mulher que recebe um telefonema, uma revelação surpreendente, então ela resolve ligar para a mãe dela para falar sobre isso e a partir daí o filme se desenvolve. O outro filme que eu gostaria de indicar é o Vaga Carne, a Grace co-dirige junto com Ricardo Alves Júnior, que também é um cineasta que me interessa muito, que fez Elon Não Acredita na Morte, Russa, enfim, é um cineasta mineiro também, interessantíssimo. Então, o Vaga Carne, ele fala sobre uma voz que acaba se apossando de um corpo e que juntos eles saem em busca de pertencimento, de identidade própria. O filme é muito, muito interessante. O Vaga Carne você pode assistir através do site da Embaúba, que é uma distribuidora independente que tem um catálogo incrível. É isso aí, viva o cinema e viva o cinema brasileiro.